Olá, salve, salve! A Livraria e Espaço Cultural Baleia está com campanha de financiamento coletivo na plataforma online Catarse. Aberto desde 2016, o espaço é voltado principalmente para as literaturas de autoria feminista e antirracista e as temáticas de gênero, sexualidade e direitos humanos, e se transformou em um ponto de encontro entre público e escritores. Hoje, assim como os demais espaços culturais e pequenos comércios locais, enfrenta muitas dificuldades impostas ou agravadas pela pandemia. Cursos, encontros, lançamentos, bate-papos, as efemérides, a gente aproveitava todas para relembrar os autores que já morreram, muitos autores vivos, daí de repente a baleia virou uma livraria de autor vivo, né, porque a gente, em outros tempos, a gente ouve de várias pessoas, né, ai, quando eu estava no colégio eu achei que todos os escritores eram mortos, né, porque é só o que a gente vê no colégio. Então, no momento em que a gente adaptou os negócios para estar na internet, que era o que dava para fazer, o que aconteceu foi que a gente passou a competir por preço na internet, né, como as pessoas não precisavam mais ir até a livraria para encontrar o próprio escritor falando, para pegar um autógrafo, elas passaram a jogar no Google o nome do livro, e aí o livro na baleia vai estar sempre mais caro, porque a gente não tem boas condições comerciais, né, por motivos óbvios, porque somos pequenos, né. Então, assim, antes que a baleia naufrague, antes que ela encalhe, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se eu não tiver como me planejar, qualquer negócio é assim, né. Então, foi um olhar bem pragmático, resisti um pouco em pedir ajuda, porque eu sou da ideia do empreendedorismo criativo, né, eu aposto muito na criatividade, eu acho que a gente é capaz de oferecer muita coisa, sensibilizar de muitas formas, mas chegou num momento que sem planejamento eu não conseguia fazer nada, então eu precisei pedir ajuda. E nesse momento, não só a colaboração das pessoas que foram lá e colocaram dinheiro, mas muita gente que se manifestou, escritores, editores, nossa, todo mundo abriu os braços, todo mundo, e agora nesse Catarse acontece algo muito semelhante, as pessoas abriram os braços, facilitaram, escritores doando o seu trabalho, ah, eu dou um curso e vou reverter a renda para a baleia, ah, eu tenho aqui um livro que está com os direitos autorais comigo, né, você não quer fazer aí uma edição especial, imprime e manda para as pessoas. Então, rolou muito essa acolhida, esse retorno, me dá uma informação sobre a relevância da baleia no cenário, e isso me deixa muito feliz, né, acho que é para isso que a gente faz, é para isso que a gente passa perrengue, no fim das contas, né, tem que valer a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.